A apreensão foi no bairro Marrecas, em Francisco Beltrão, durante a quinta-feira. Os policiais militares da ROCAM, Ronda Ostensiva com o apoio de motocicletas, encontraram em uma casa 13 vasos com plantações de maconha. O morador, que assumiu ser o proprietário, foi encaminhado à delegacia junto com as plantas. Muitas pessoas têm a falsa informação de que o uso de maconha está liberado, que inclusive pode até ser plantado em vasos, como foi a situação desse cidadão. Ela continua sendo crime, existe a lei 11.343, no seu artigo 28, que lhe traz as condutas típicas do usuário de droga. Então, ali traz a forma que a pessoa se enquadra na conduta de usuário. E existem as penalidades também, que elas vão de advertência até prestação de serviço à comunidade e prestação de cesta básica.